O governo do estado de Rondônia continua tomando medidas de prevenção para a contenção do coronavírus. Estamos aqui com a Adriana Judite, que é a secretária de educação do estado. Adriana, vamos falar um pouco sobre o decreto de paralisação das escolas e também as orientações para os coordenadores e também diretores das escolas. Bom dia. Em relação ao decreto que o governo publicou, é mais para prevenir. Na verdade, hoje o estado de Rondônia não tem nenhum caso confirmado ainda da doença, casos alarmantes. Porém, o governo, para uma prevenção, ele tomou essas medidas. 15 dias nas escolas da rede pública estadual, será considerado férias. Estamos antecipando as férias do mês de julho para agora, para que os alunos fiquem em casa, os servidores ficam em casa, para não acontecer situação, caso haja situação positiva dentro do estado e que não se torne índice alarmante. Não é para a família ficar desesperada. Meu Deus, e agora está tendo casos? Até o momento, não. Inclusive, acabei de ver uma reportagem onde continua sem índice, sem nenhum índice já confirmado do caso coronavírus. O governo do estado, inclusive, está sendo parabenizado para alguns governos fora do país por ele ter tomado essa medida antes de prevenção, porque ele não esperou ter casos confirmados para isso acontecer. Então, foi uma medida muito valiosa. Eu peço às famílias que, nesse momento, é férias, mas que evite viajar, evite cinemas, locais onde tenha muita aglomeração. É um momento agora de cuidado. É um momento de não sair, não viajar. Fique em casa com os filhos, procure brincadeiras junto com os filhos em casa durante esses 15 dias. Os 15 dias passam muito rápido. Caso não aconteça nenhuma confirmação e nem o estado entra numa situação complicada, é só 15 dias. Mas, se acontecer situações dentro do decreto, ele pode, sim, ser prorrogado por mais 15. Os pais podem ficar tranquilos que as escolas, sendo férias, não precisam repor aula. A única situação é que, no meio do ano, o filho vai estar estudando. Continuam apenas os trabalhos internos, caso haja alguma necessidade por parte dos pais. Dentro da escola, vai ser tudo trabalho interno. Nós iremos trabalhar em forma de trabalho interno, em forma de homework, ou seja, servidores que estão dentro da faixa etária de risco, ele vai trabalhar em casa, no caso, os técnicos. E, no caso, pais que precisam de situações de emergência, como documentação e tudo mais, vai ser colocado um telefone no portão, ele vai poder ligar, ele vai ser atendido. A escola não vai negar em atender. Porém, o atendimento precisa ser reduzido, porque não vai adiantar nada o governo tomar essas medidas para prevenir, mas a família vir, estar o tempo todo na rua, vir para a escola, é um local onde, escola é um local onde aglomeram muitas pessoas, né? Então, é interessante assim, venha só em caso extremo, em caso de extrema necessidade. Vai mudar, precisa de um documento? Aí é um caso que precisa. Mas, no mais, procure ficar em casa. A coordenadoria também não vai ser diferente. Nós iremos fazer somente trabalhos internos. E, no mais, vamos fazer somente trabalhos internos.